A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Quero agradecer ao nosso deputado Vigílio Guimarães, ao nosso vice-presidente, deputado Tito Torres. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar as proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. A votação dos requerimentos em comissão será em bloco. A presidência fará a leitura de todos os requerimentos e submeterá à votação os membros da comissão poderão encaminhar a votação, fazer declaração de voto ou outro tipo de manifestação, devendo se manifestar no chat online a qualquer momento. Sobre a mesa, o requerimento de nossa autoria, eu passo a presidência para o vice-presidente Tito Torres, para que eu possa ler e V. Exª coloca em votação. Bom dia a todos, né, presidente Gil, nosso amigo deputado Virgílio Guimarães, muita alegria presidindo mais uma vez essa comissão tão importante, tem trazido realmente o desenvolvimento de Minas Gerais, né, sobre a liderança do nosso amigo deputado Gil Pereira, é um trabalho bem feito que tem sido realizado nos últimos anos. A palavra é sua, deputado Gil Pereira, para a leitura dos requerimentos. Agradeço ao nobre presidente Tito Torres. Seria-se, senhor presidente da Comissão Extraordinária das Energias Inováveis e dos Recursos Hídricos. O deputado que subscreve requer a V. Exª nos termos do artigo 100, quinto do Regimento Interno, seja realizada a audiência de convidados para debater a capacidade de geração de energia da planta da Bruxchund, localizada na cidade de Janaúba, bem como seus impactos socioeconômicos na região. Esse aqui, presidente Tito e nosso grande amigo, deputado competente Virgílio Guimarães. Essa planta é a segunda maior planta do mundo de energia solar. Então, ela é aproximadamente em 3 mil hectares, está gerando mais de 2 mil empregos diretos agora na sua implementação. Deve ficar pronta no final do ano, mas já tem conversas para expansão. Por isso que nós apresentamos esse requerimento para ouvir os diretores dessa empresa importante, que é a Bruxchund. Outro requerimento. Seria-se, senhor presidente da Comissão Extraordinária das Energias Inováveis e dos Recursos Hídricos. Deputado que subscreve requer a V. Exª nos termos do artigo 100, quinto do Regimento Interno. seja realizada audiência de convidados para debater a capacidade de geração de energia das plantas solares da Atlas Renovable Energy, localizadas na cidade de Pirapora e Bás da Palma, bem como seus impactos socioeconômicos para a região. Essa também, deputado Tito, deputado Virgílio, já iniciaram os trabalhos lá, a de Pirapora, inclusive, está muito já adiantada, são 360 megas, e a de Vaz da Palma, mais de 600 megas também, com a previsão de chegar até 1 giga. Então, é para que nós possamos ouvir os diretores, e essas duas plantas juntas também vão gerar, agora no mês de junho, mais de 3 mil empregos diretos na cidade de Pirapora e Bás da Palma. Então, são esses dois requerimentos, presidente, que eu gostaria de apresentar, porque, graças a Deus, lá na nossa região, que V. Exª conhece muito bem, o Virgílio conhece melhor do que nós dois. As plantas estão, cada dia, brotando através do trabalho da Assembleia Legislativa, da Comissão das Energias Renováveis, e nós temos a grata satisfação. Primeiro, os empregos estão gerando, gerando energia limpa para Minas Gerais, para o Brasil e para o mundo, e aproveitando essa capacidade solarimétrica que nós temos na região, para produzir, e o mais importante também é que essas plantas geram impostos para as prefeituras. Então, cada mega gerado, o exemplo de Pirapora, que já está energizada lá, a planta da Canadian, ela gera 411 mega, está gerando 20 milhões de impostos para a prefeitura de Pirapora. Então, para aplicar em saúde, educação, estrutura, enfim, saneamento básico, em que ela quiser, um dinheiro livre que entra para a prefeitura. Então, realmente, as prefeituras do Norte de Minas, principalmente, onde é questão com muitos projetos grandes, estão sendo beneficiadas. E todas, do Norte de Minas, quase sem exceção, todas já têm plantas de até 5 mega, que é o projeto que nós aprovamos aqui desde 2017, que isenta do ICMS essas plantas. Então, Minas Gerais hoje lidera, continua liderando, desde o início, quase 18% de tudo que é gerado no Brasil é em Minas Gerais, em especial no Norte de Minas. Então, se a CEMIG tivesse condições de dar celeridade nas substações, nós já teríamos mais de 30% da energia toda do Brasil fornecida em Minas Gerais, em especial no Norte de Minas. Então, nós estamos trabalhando, e o deputado de Gílio conhece muito bem a CEMIG, V. Exª, Tito Torres também, está levando a energia solar para a sua região. Então, nós precisamos pedir celeridade, e aqui já tem um requerimento aprovado, para que o presidente da CEMIG, Dr. Reinaldo, possa vir aqui, os seus diretores, para que a gente possa dar celeridade na implantação das substações. Eu sei que o governo já tem um plano a partir de 2023 para mais 120 substações, mas, e até 2027 nós precisamos de dar celeridade. As 80 primeiras estão ficando prontas até 2022, e tem mais 120, mas gostaríamos que fosse 240, porque a nossa capacidade é muito grande de gerar energia barata, limpa, e realmente gerar impostos para a cidade. Em discussão, em discussão, os requerimentos, acho que o deputado Virgílio, uma palavra, deputado. Muito obrigado, novo deputado, Tito Torres. Eu agradeço as palavras do deputado Gil Pereira, mas ele não é apenas um grande conhecedor do Norte de Minas, e, sobretudo, desse potencial impressionante que tem o Norte de Minas. O potencial de geração de energia limpa, como ele próprio falou agora, e tem demonstrado pela prática. Eu quero dizer que esse requerimento tem uma importância extraordinária, porque essa comissão é uma espécie de uma vitrine, é uma espécie de um chamado showroom, do potencial de geração de energia. Ele, não só para a população que assiste a esse programa, se sentir informada, se tornar informada disso, de bom que está acontecendo no Norte de Minas, mas para também isso servir como um atrativo, porque o Brasil tem uma fama, uma má fama, de ser um país que não gosta de investimento, que expanda investimento, que tem excesso de exigências e de fiscalizações inúteis e burocráticas, que a fiscalização é boa, mas desde que não seja a ponto de ter tanta burocracia que atrase os investimentos, encarece o custo desse próprio investimento. Então, aqui é uma janela aberta para o futuro, essa comissão é uma janela aberta para o potencial mineiro, em especial do Norte de Minas. que tem espaços adequados para essas verdadeiras fazendas de energia. E aí eu queria chamar a atenção para um outro aspecto, que lá o Norte de Minas, como tem o problema da distribuição hídrica, e lá tem, portanto, um potencial enorme também e uma demanda enorme por barragens, será no futuro próximo também um espaço de experimentação e exploração da energia fotovoltaica flutuante nessas grandes represas que precisam ser feitas, o que vai ser um atrativo a mais e um meio a mais para amortizar esses grandes investimentos necessários nas grandes barragens ali do Norte de Minas e até nas grandes barragens também, porque pode ter geração distribuída de pequeno porte ali nas barragens menores. Portanto, eu quero chamar a atenção da importância desse requerimento, da realização dessas audiências públicas como uma vitrine para mostrar para a nossa população aquilo de bom que a CEMIC tem feito. Nós temos que defender a CEMIC, que é a nossa empresa, não é só colocar sobre o crivo da suspeição, mas nós temos que colocar sobre o crivo da execução do potencial daquilo que ela pode fazer, que é, sobretudo, a extensão também das nossas linhas de transmissão, das subestações poderosas e cobrir o Estado, depois ter energia suficiente para isso, redistribuição de energia para isso, da energia de qualidade, que é a energia trifásica, que é a energia que pode, junto dela, trazer bem-estar para as famílias, como o Lúcio para Todos mostrou, tudo isso, mas trazer também emprego, investimento, crescimento econômico, que é a rede trifásica que eu proporciono. Portanto, fica aqui o meu enfático apoio a esses requerimentos e o meu enfático apoio ao trabalho extraordinário feito pelo nosso presidente da nossa comissão, Gil Pereira, esse extraordinário deputado que pegou, e ele é o grande responsável por esse extraordinário investimento, porque ele lançou luzes sobre isso. Isso que esses requerimentos fazem nesse momento, o deputado Gil Pereira tem feito ao longo da sua trajetória, trazendo luzes, um foco, como se fosse um foco num palco, mostrar ali, tem um nicho fundamental, viável, rentável, para bem-estar, para geração de emprego, mas também para remunerar quem foi investir adequadamente em projetos sustentáveis e adequados de geração de energia. Fico aqui, portanto, o meu apoio, meu, presidente, cumprimento a sua participação sempre ativa, e em apoio ao Norte de Minas também, e a Minas Gerais, porque gera recursos para o Estado inteiro, e aqui são as palavras que eu justifico também, o meu voto, que será favorável a esse requerimento pelo deputado Gil Pereira. Agradeço a palavra do deputado Virgílio Guimarães, encerra a discussão, em votação os requerimentos, como voto, deputado Virgílio Guimarães? Voto entusiasticamente sim. Como voto, deputado Gil Pereira? Voto sim. Eu também voto sim, está aprovado, devolvo a presidência ao nosso nobre presidente, deputado Gil Pereira. Agradeço, nosso presidente Tôs, pelo carinho, pelo apoio nessa comissão. Ele também, já falei, lutando para que possa levar para as outras regiões, já tem levado. Ouvir as palavras do deputado Virgílio Guimarães é sempre, junto com o Instituto, engrandece, a alma nossa renova. Então, muito obrigado, deputado Virgílio, e na próxima reunião, se Deus quiser, nós já vamos trazê-los aqui, para que Vossa Excelência, com a sua experiência, com o seu dinamismo, possa nos ajudar cada vez mais a implementar essas novas tecnologias para o nosso Estado, em especial para o Norte de Minas, o Jequichão e o Muguri. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, deputado Virgílio Guimarães, deputado Tito Torres, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos, um bom dia.